Venda de receita. O que é venda de receita, Juliana? Venda de receita é a mesma coisa de vender amigurumi. Mesma coisa. Qual que é a diferença? A diferença é que você vai mudar o público. Por que que eu falo que é a mesma coisa? Fazer amigurumi não dá dinheiro. Você pode fazer um milhão de amigurumis. Isso não vai te dar dinheiro. O que dá dinheiro é vender amigurumi. E aí, a frase se repete do mesmo jeito com receita. Fazer receita não dá dinheiro. Aqui é a prova. Esse caderno tem mais de 50 receitas. Eu não vendi nenhuma delas. Então, eu não ganhei um real com elas. Entende? Com a receita, não. Ganhei com o amigurumi que eu fiz. Porque fazer receita não dá dinheiro. O que dá dinheiro é vender receita. E aí, é a mesma coisa. Tudo que eu ensino para vocês aqui sobre amigurumi, sobre vender amigurumi, serve para vender receita. Tudo. Todas as coisas que eu falo aqui servem para quem quer vender receita. Porque o importante, o que você precisa saber mesmo, é vender. O mais difícil é vender. O mais difícil é vender. O que é isso?